Cabo Márcio, mistura fina, PM Multimarcas, Alô Diógenes e LL Maridão é de ficar, Alô Jonas Sete que agradecia a banda do seu coração E essa novinha é terrorista, excelência lista Olha o que ela faz no vale funk quando a vida E essa novinha é terrorista, é especialista Olha a explosão, quando ela bate com a bunda Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no vale funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão Mas ela bate com a bunda no chão Mas ela bate com a bunda no chão Mas ela bate com a bunda no chão Felipe, as pais adesivos Obrigado meninas Senta, 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 senta A novinha é terrorista, senta, senta, senta A novinha é terrorista, senta Vai sentando experimenting Vai sentando, vai sentando E senta, 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 senta A dobra e a Alice Sacaga de seu pai E a laje É Manuel Mercadinho Bebio Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vi perceber 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 Bá, 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 bá Namorar pra ti Namorar pra ti Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra ti Alô André! Tamo junto, rara lobo! Eu disse ela vai descer Ela vai descer Ela vai descer Eu sei que ela vai descer Olha só! Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vi perceber Perceber Vai, bê, vai, bê, vai, 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 vai! Eu disse namorar pra ti Namorar pra ti Nem que eu tá solteiro que eu sei que elas vão querer Tem que eu tô solteiro que ela dança Eu sei que ela vai descer E eu disse ela vai descer Ela vai descer Vai, vai! A esporta Quebra aí Vai, bê, vai! Ela vai descer Yeratinho O som vai, vambora Felipe Dasso do Confi Alô, pina de personal Aí, daqui Gol, Ana Moda Percursivo, percursivo Ana Moda, vai, Matheus Olha só No claru você me pede No escurinho tá com vergonha No claru você me pede No escurinho tá com vergonha No claru você me pede No escurinho tá com vergonha Toma, toma Apaga a luz e toma Toma, toma, toma Lá, 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 lá Percursivo da sua história Percursivo da pagodeira Até o seu pagodão Gastou o pagodão Apaga a luz e toma Toma, virilhão do pagodão Audiomania Audiomania, vai Toma, toma Apaga a luz e toma Toma, toma Apaga a luz e toma Merece camisa densa Novinha no baile sentando pra ver Merece camisa densa Novinha no baile sentando pra ver Isso aqui é gangue e cia E a gente vai meter Isso aqui é gangue e cia E a gente vai meter Toma, toma Apaga a luz e toma Toma, toma As donas Vai Toma, toma, toma Toma, toma Apaga a luz e toma Toma, toma Aí vai gravações Jogos, vai ser isso Vai gravações Vão veículos O Linder Piauí Toma, toma E fala pro papai o que você quer Quer, quer, quer Quer, quer, quer amor Vou, 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 vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer Quer, 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 quer Quer amor Oh, vou, 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 vou te dar só amor Cheguei em casa, cavelada Recalado em camisola Quem comanda é você Eu to colar tudo É, eu to, sou o telê Mais nada E comanda Todo dia eu pra te ver Foda, por Olha aqui, fala pro papai o que você quer Quer, quer, quer Quer amor Vou, vou, vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer Cheguei em casa da velada Entra a sala em camisola Quem comanda é você Eu tô surteira e manjada Samba, Thierry Vai, vai, gangue-sia Ô, Dardô Olha aqui, fala pro papai o que você quer Quer, 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 quer amor Você balança com o sozinha, véi Olha aqui, fala pro papai o que você quer Suíga, bumbora Cabo máximo, mistura fina Aredão é de ficar Alô, Jonas O pai do Józué TN Multimarcas, alô, Diógenes e LL Felipe Tazzo do Confio Já virou moda no mundo inteiro E você vai participar O desafio do manequim O chanque tá trazendo e todo mundo vai Já virou moda no mundo inteiro E você vai participar O desafio do manequim O chanque tá trazendo e todo mundo vem Paralisa, paralisa Paralisa, balança Ainda gravações José Cedês, Rafael Gravações, Rogê Cedês Paraliço DM, Multimarcas, Alô, Diogenes e LL As novinhas de hoje em dia só quer ostentação As novinhas de hoje em dia só quer ostentação Quando eu passo no Corolla, muda as intenções Quando eu passo no Corolla, muda as intenções As novinhas de hoje em dia só quer ostentação As novinhas de hoje em dia só quer ostentação Quando eu passo no Corolla, muda as intenções Quando eu passo no Corolla, muda a intenção Hoje tem festa, pode ir trazendo a tcheca Pode ir trazendo a tcheca Hoje tem festa, pode ir trazendo a tcheca Pode ir trazendo a tcheca Hoje tem festa, pode ir trazendo a tcheca Pode ir trazendo a tcheca As novinhas de hoje em dia só quer ostentação As novinhas de hoje em dia só quer ostentação Quando eu passo no Corolla, muda as intenções Quando eu passo no Corolla, muda as intenções Quando eu passo no meu golfe, muda as intenções Hoje tem festa, pode ir trazendo a tcheca Pode ir trazendo a tcheca Marina, quando eu estou no Corolla, muda as intenções Hoje tem festa, pode ir trazendo a tcheca Hoje tem festa, pode ir trazendo a tcheca Pode ir trazendo a tcheca Hoje tem festa, pode ir trazendo a tcheca Uma amada como a te britânia Marguoso é motocentação Pode ir trazendo a tcheca Abençoa, Senhor As novinhas de hoje em dia só quer ostentação As novinhas de hoje em dia só quer ostentação Quando eu passo no meu gol, muda as intenção Quando eu passo na minha pop, muda as intenção Hoje tem festa, pode ir trazendo a tcheca 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 Hoje tem festa, pode ir trazendo a tcheca 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 Alô, Matheus, Joana Modes, alô, Bibio O Brasil mais rico no Brasil Oi, 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 oi Alô, Kennedy, Personal Oi BDX Oi E aí, pode ser ou vai te aporra Oi O Ricardo tá falando que vai mandar pra elas O Ricardo tá falando que vai mandar pra elas Desce Utah Desce Utah Desce Utah Desce piece Desce a porra da tcheca Desce, Desce Desce e desce a porra da tcheca Desce, Desce O Ribardo tá falando que vai mandar pra elas O Ribardo já tá dando equipadora Não mete uma princesa em uma cinderela Aí Luke, aí na gravações Vai, desce, desce E desce a porra da xereca Irineu do paledão, Irineu delas Vai Josué, quebra aí, vai E desce a porra da xereca Gustavo Castro delas Desce a porra da xereca Desce, desce Desce, desce Temer de personal Índio E desce a porra da xereca Comilha do mel Desce, desce Suica Jupeta Toma, Deus, quebra aí, pai Aí, em deck O rei do iPhone Alô, reis Alô, reis, trás Inca de ouvido forte Desce, desce Boa sorte É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, não te quero mais Alô, Cacilda 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 Fora aparece que eu tô bem Fora apareço pra melhor Mas se você me perguntar Como eu tô Artemisia, Managrão, Fina Rua GCD Tô sensacional Ah, ah, ah Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Tô sensacional Tô sensacional E o que Fora aparece que eu tô bem Emanuel, né, caiu, me viu O rei do Brasil Mas se você me perguntar Como eu tô Por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, ah Paredão, balha, trisp Os limites Brrrr 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 Alô, Gabriel Alô, Coruja Estourado E o outro, como é que é? Alô, Lucas Vala Brrrr Brrrr Quebra Alô, Cássio Vistura Vistura Alô, Gabriel Alô, Lucas Vala Alô, Coruja Brrrr Brrrr Isso aqui é a gangueira Subiu ao céu Sou a bunda semestre Acompanho o som Brrrr 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 Sou a bunda semestre 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 Eu vou arrastar ela Pro bico da favela Eu vou matar em você Eu vou matar em você Como é que é? É rolar nela 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 A bateria tá fraca, meu amor Bola das cachorras Bola das canelas É rolar nela É rolar nela É rolar nela Bola nela É rolar nela É rolar nela É rolar nela É da gravações Dá pra gravações Virilão do paredeão Vou matar em você Eu vou perguntar sem responder Eu vou matar em você Vou matar em você Vou matar em você Vou matar em você Vai, 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 vai É rolar nela 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 Essa noite eu vou transar E essa noite eu vou transar Só vocês, só vocês Essa noite eu vou transar E passa o dia com vontade de namorar Quando chega a noite Passa o dia com vontade de namorar Quando chega a noite, recebe o seu Ah, 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 ah E essa noite eu vou transar E essa noite eu vou transar Ah, 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 ah Essa noite eu vou transar Cabo Márcio Que mistura fina Tá vendo isso aqui, Rafael? É o Daniel Vai, Jagu Um, dois, três e Ah, 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 ah E essa noite eu vou transar Alô, dois, quebra aí! Essa noite eu vou transar Vai, Bibio Ah, 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 ah E essa Caneca, o Laches Aí, não vim, Tires Vambora Sua e gol Ah, 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 ah Esse é o aquecimento, aquecimento do verão Raspa, tcheca no chão Raspa, tcheca no chão Raspa, nossa divulgações Vem com shows Da Sultânia Bora aberto Aí, na gravação E show, sua excelência Ele não pode não Vem nesse Raspa, tcheca no chão Raspa, tcheca no chão Raspa, raspa Raspa, raspa Raspa, tcheca no chão Tá tranquilo, tá milhão Tá foda, negão Chanta, W, equipadora Tá foda, negão Tá tranquilo, tá milhão Tá foda, negão Tá tranquilo, tá milhão E esse é o aquecimento, aquecimento do verão Vai, aspa, tcheca no chão Raspa, tcheca no chão Aspa Raspa, tcheca no chão Raspa, tcheca no chão Raspa, tcheca no chão Tcheca no chão Tcheca no chão E o que se raspa, tcheca no chão Raspa, tcheca no chão Raspa, raspa Raspa, meu pé Raspa, tcheca no chão Raspa, tcheca no chão Swingão, vai Cri, no cd geral Roger, cdês, onde cdês Choc, cdês Alfre, abrações Bora, ccdês Esse é o aquecimento, aquecimento do verão Baixa devagar, rola a modas Mamá, 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 mamá Com a boquinha de aparelho Desplicadas Para a consultoria A empresária Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Com a boquinha de aparelho Vai, Cacilda Eu disse quer ficar comigo Quer me dar um beijo Alô, Coruja Alô, Cajola Gabriel Eita, Matheus, você não me mata Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Com a boquinha de aparelho Ei, tchau Querente personal Rapinha Mapinha Mamá, mamá Tá contigo, moleque Vai Eita, Pô Eita, Pô Saia, Itapinha Quer ficar comigo, quer me dar um beijo, rapaz sai devagar, com a boquinha de aparelho Quer ficar comigo, quer me dar um beijo, rapaz sai devagar, com a boquinha de aparelho Quer ficar 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 com a boquinha de aparelho Cal 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 Renatinho, sobe logo, Renatinho Sexy, sensual, família do mel É família do mel, é família de esmaio, é boteco da Tchelle A peça mulher tá estourada Eu quero ver você na dança do Kral Kral, Kral Kral, Kral Kral, Kral Let's go, bebe, bebe Vai bebê Kral, Kral É pitilência, não é? Kral, Kral, Kral A ideia que gosta Kral, Kral, Kral Kral, Kral, Kral Quem gostou dá um grito aí, Sabatielle Eu já sosseguei, hoje eu tô em paz Os meus contatinhos eu não deixo jamais Eu já sosseguei, hoje eu tô em paz Os meus contatinhos eu não deixo jamais Vai, toma, toma, toma a sua gochosa Vai, toma, toma, toma a sua ladrona Vai, toma, toma, toma a sua gochosa Vai, toma, toma, que ele é de personal Vai, toma, a TV de uma da grã fina Cadê a vizeta, modelo? Vai, toma, toma, toma a sua gochosa Eu já sosseguei, hoje eu tô em paz Os meus contatinhos eu não deixo jamais Vai, toma, toma, toma a sua gochosa Vai, toma, toma, toma a sua gochosa Vai, toma, toma a sua gochosa Tá, né, Cão Lances Vai, toma, toma a sua gochosa Vai, toma, toma a sua gochosa Vai, toma, toma a sua gochosa O nome dele é Gouveia, o Gouveia, o Gouveia, o Gouveia E vai e toma, toma, toma sua gostosa